Bom pessoal, hoje eu estou voltando aos vídeos, depois de dar uma parada, como muitos já sabem, tivemos alguns problemas terríveis aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus não fui atingido, chegou perto, mas foi bem complicada a coisa, está sendo ainda, mas tudo vai voltar ao normal, então eu tive que dar uma parada, tive problemas de falta de luz, alguns contratempos e agora eu estou voltando, já estou aproveitando esse vídeo aqui pessoal, que eu tinha começado a fazer um conjuntinho, que eu vinha mostrando, só quero fazer a parte final, ele pronto, para vocês, esse kit aqui chá, eu já tinha feito uma vez, eu tinha que fazer um outro agora, aqui ó, essa corzinha rosa, todos eles pessoal tem aí no canal, para quem está chegando aí agora, eu ensino a fazer, que vai o bule de chá, vai o açucareiro, eu modifiquei agora, a única coisa que eu modifiquei pessoal, que agora eu fiz essa colherinha aqui ó, ficou mais legal ó, como é que eu fiz essa colherinha pessoal, eu diminui uma colher maior que eu tinha, que vem nesses potinhos de doce, então eu diminui, e ficou bem bacana, ficou bem legal, ó, colherinha, o açucareiro, o rasguinho aquele que eu já ensinei a fazer, como eu disse, todas essas peças aqui tem no canal, vem aqui, o açucareiro, pratinho, pratinho, pirizinho, a xícara de tampinha de desodorante, eu vou usar um, aqui ó, esse aqui, realmente eu faço com duas, né, a bandejinha relembrando de tampa de sorvete, e foi esse kitzinho aqui pessoal, que eu fiz ó, ficou bem, é a cor rosa, uma cor que sai bastante, tá pronto aqui pessoal, o kit ó, eu queria aproveitar, aproveitei pra botar em dia, isso que eu vinha fazendo, né, agora já retornando aos vídeos, já tô criando uma peça nova, acho que no final dessa semana já vou postar, né, que é uma peça que eu fiz com uma garrafa de alvejante, né, de clorofilos, aproveitei essa embalagem pra criar uma peça, então retornando de novo aí pessoal, aos vídeos, né, esperando que tudo, como eu havia dito, né, tudo comece a retornar ao normal, né, aqui, ainda continua aí um tempo meio chuvoso, né, mas se Deus quiser, tudo vai breve, estaremos de novo aí, normal pessoal, então é isso aí pessoal, espero que eu gostasse dessa cor, né, breve vou mostrar um outro também, que eu já utilizei isso aqui, eu utilizei uma garfinha de, aquela de refrigerante Fanta, pequena, mas dá pra fazer de latinha lá no vídeo, eu ensino os dois modelos no canal, tem de, com a latinha, e tem com a embalagem de refrigerante, então espero que, então é isso aí pessoal, voltando aí, né, qualquer coisinha sobre esse kit pessoal, só ir nos comentários aí, eu continuo nesse período que eu tive afastado, eu sempre respondi, né, as pessoas sobre outros vídeos, nunca deixei de responder, só não tava postando vídeo mesmo, não tinha condições de gravar, ok? Qualquer coisinha, como eu sempre falo, nas redes sociais, Tim Silva, né, TikTok, Instagram, Facebook, aqui mesmo nos comentários, sempre, nunca esquecendo, que o Silva do Tim, é com dois L pessoal, tanto em qualquer uma das redes sociais, ok? Um abraço, e até o próximo vídeo.